Música Estar na party, tá com o matão De amiga linda, o piano já tá de sorte Que os moleque é drag, não é bigode não Puxa, puxa, limpa, doce na terra, milhão Mas no amanhã eu tô, de outra cidade Com duas putinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que é café de manhã Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso Com duas lindinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que é café de manhã MTS Silva, eu dou uma última Tata, tem que ser a nota de Valentim Vaga pro maluqueiro Só toma champa e com seu joelho Já é excesso Fiquei fim de semana, transborda o copo Tanta carinha, tá que é chocu, já tá cana Tanta carinha, retina, piste, piste, ela dança Eu vou pra lá, descer, me dá Oi, que maravilha, tá com o tapado Quem sabe, quer tu estar na party Tá com o matão De amiga linda, o piano já tá de sorte Que os moleque é drag, não é amiga de não Puxa, puxa, limpa, de manhã Mas no amanhã eu tô E eu tá saudada Com duas lindinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que é café de manhã De manhã eu tô Com qualquer vídeo aqui nem se faz Com duas lindinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que cê tá pé de manhã Lá, 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 lá B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Lá, 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 lá,